Diogo e Carla são noivos e sonharam com um casamento típico de um conto de fadas. A cerimônia seria no Caribe em setembro. A viagem foi planejada há um ano. Também embarcariam 24 convidados, entre amigos e parentes. É questão de romantismo, lugar bonito e todo mundo ia ficar feliz lá, a família estava, todo mundo sonhando, é um sonho nosso. Mas o sonho virou um pesadelo. Eles compraram os pacotes na mesma agência. E esse prejuízo está avaliado em quanto para você e para esse grupo de pessoas? Só da minha família, 35 mil. Agora, de todas as pessoas que estão indo no nosso grupo, chega a 140 mil. A agência de turismo tem uma sede na Avenida 83, no Setor Sul, em Goiânia. Na internet, existem diversos anúncios de pacotes para os mais diversos destinos em todo o mundo. Mas o forte da agência é o turismo religioso. Os preços não eram nada acessíveis, mas poderiam ser parcelados. Um grupo faria uma excursão pela Europa e Israel. Cada um pagou cerca de 15 mil reais pela viagem. Alguns compraram pacotes para a família inteira, tendo prejuízos de 60, 80 e até 100 mil reais. A Isabel é funcionária pública aposentada e ela é uma das vítimas dessa agência de viagem. Ela descobriu que tinha caído no golpe através desse grupo de WhatsApp, onde tem mais de 150 pessoas, né, turistas, que tiveram aí as viagens canceladas. Aqui na mão dela está o boletim de ocorrência. A gente fica aquela, na expectativa, e para fazer essa viagem muito bonita, onde que Jesus passou, tudo, né, e aí você descobre que você foi lesada. Além de você ser lesada, você não sabe quando vai poder ir novamente. O dono da agência, Rodrigo Rodrigues, convocou uma reunião pela internet, mas ele não apareceu. No lugar dele, o advogado apresentou este documento, em que diz que a lontura agência de turismo estava em processo de recuperação judicial e não tinha condições de cumprir os compromissos. Mais de 200 pessoas teriam caído no golpe. 60 delas já procuraram o primeiro distrito policial. Outras registraram a ocorrência na delegacia do consumidor. Esse cidadão, ele foi fazendo essa negociação, esse comércio, e a coisa virou uma bola de neve. Ele simplesmente fechou as portas e sumiu. Até agora não se tem notícia dele. Estima em quanto teria sido esse prejuízo? Bom, pelas pessoas que já procuraram a polícia judiciária, é na faixa de 500 mil reais. Mas pela quantidade, pelo volume de pessoas que têm essa notícia, isso aí vai para um milhão de reais, tranquilamente.